O inimigo está se afastando, mas meu espírito não se acende. Eu não tenho tempo a perder aqui. É só... Sim, você. Essa é a razão do Sr. Ipne se preocupar tanto com sua existência. Nos tempos mitológicos, para proteger a Atena e os humanos da Terra, ele foi capaz de tirar uma flecha contra o deus. Não pode ser. Ele é humano. Não pode ter tanto poder. O inimigo está se afastando, mas o inimigo está se afastando, mas o inimigo está se afastando. O inimigo está se afastando, mas o inimigo está se afastando. É muito bom. Atena e o inimigo está se afastando, mas o inimigo está se afastando. Atena e a falha. Atena e a grave. O inimigo está se afastando. MAUTIETO!